Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma notícia triste, pelo menos para mim O poderoso PS4 que eu uso aqui no canal para poder jogar, para poder fazer reviews, para poder fazer as lives Que é uma ferramenta de trabalho aqui do canal Foi enviado como presente por um inscrito do canal Que queria ver a minha opinião sobre os jogos da Sony Jogos que eu vivia dizendo que queria jogar e não tinha como jogar E achava que o PS4 não era um bom investimento Justamente porque já está no final da geração também E por outras questões que eu já expliquei aqui no canal Então eu estava me divertindo muito com o PS4 Todo mundo sabe disso, todo mundo estava acompanhando as lives As lives estão bombando lá na Twitch E ontem tinha cerca de 750 pessoas Aguardando pelo lançamento do Ghost of Tsushima As pessoas queriam ver a minha opinião sobre o jogo A gente iniciou a live 10 horas da noite E ficaram 750 pessoas ali a maior parte do tempo Assistindo a live comigo e aguardando o jogo ser liberado uma hora da manhã Quando o jogo foi liberado uma hora da manhã O console morreu dando erro 34, 878 Tentei de tudo, restaurei o sistema operacional, restaurei o sistema Conta de convidado, um monte de coisa O defeito não era software Então eu parti para o HD, troquei por um SSD Esse aqui é o HD original do poderoso Slim Não funcionou, o console morreu Eu já tinha percebido alguma coisa estranha Porque na semana passada eu estava jogando O Highman aqui com a minha namorada E o console simplesmente congelou Do nada E eu tive certeza Que não era disco, não era o HD Quando eu abri o Share Room lá Eu falei assim, talvez outros aplicativos abram E a única coisa que está abrindo é o YouTube E quando eu abri o Share Room apareceram alguns artefatos Antes de dar o problema em si Então dá esse erro Eu testei mídia física, eu testei tudo Infelizmente o console morreu Eu fico chateado, cara Realmente porque esse aqui é o meu trabalho Esse aqui é o meu trabalho Eu podia ter comprado o PS4 antes Essa foi uma falha que eu cometi Eu já falei aqui várias vezes O cara que me deu o console Porra, eu agradeço de coração Todos os dias aqui que eu ligo Falo, caralho, o cara O cara, porra, salvou meu canal Entendeu? Eu estava perdendo muita coisa boa Por conta de não ter o PS4 Por conta de estar com a cabeça dura ali Enfurnada em uma plataforma só No PC Então isso é uma coisa que eu recomendo Que ninguém faça Se você tem condições de ter o PS4 De ter o Xbox De ter o Switch De ter um PC, cara Não perca os jogos O importante é que você jogue bons jogos E eu fico chateado Porque esse é o meu trabalho Hoje em dia Eu entrei em contato com a Sony Há muito tempo Antes do lançamento do The Last of Us E a resposta que eu tive foi Ah, vamos ver se vai sobrar alguma chave pra você E pedir de novo Pedir de novo Pedir de novo Pedir pra um amigo meu Que tem conhecimento muito grande lá Com a galera Não recebi O jogo E infelizmente Eu não vou poder dar a minha opinião pra vocês Tão cedo Não que isso seja muito importante Não que isso seja muito importante Mas até antes da live O console tava funcionando E a maioria dos youtubers Eles já tão com o jogo Há sei lá quanto tempo Os caras já zeraram Já fizeram tudo Já zeraram na faca Já fizeram 100% Platinaram É soltaram sério Com o final E tudo E eu que comprei o jogo Não tive nem direito de jogar Nem no dia ali Um pouco mais cedo Eu não tinha direito A gente não tem direito De jogar um jogo Que já tá pronto Que já tá liberado O único direito que a gente tem É de assistir Review na internet Eu sei que as pessoas Que tem esses acessos Muitas delas Eu não reclamo que tenham Porque são caras gigantes São caras que tão aí Há muito tempo Fazendo um trabalho Porra Em excelência Entendeu? Então não tem como reclamar Dessas pessoas Mas a gente sabe Que as coisas não são assim A gente sabe que Geralmente quem recebe ali São os amigos Um blog bizarro Então eu fico Realmente chateado Porque é o meu trabalho É o meu trabalho Tem 120 mil pessoas Aqui no canal Os vídeos de review Que eu faço Os vídeos do jogo Principalmente dos jogos Da Sony Como foi o Death Stranding Agora Os jogos dão 30 mil 40 mil visualizações É um número de visualizações Muito alto Pra você ver O tamanho do canal E outra coisa O Youtube não entrega Os meus vídeos Pra ninguém Quem assiste Segundo as estatísticas Do meu vídeo É 80% São inscritos Do meu canal Então é a galera Que tá no meu canal Que assiste os vídeos Do meu canal As pessoas acompanham As lives Com uma média De pessoas Altíssima Pro tamanho do canal Tem 13 mil pessoas Só na Twitch E tem sempre ali 500 pessoas 600 pessoas 750 pessoas Esperando pra ver o jogo Pra ver a minha opinião E infelizmente A Sony Não Não Deve falar Não Pra você não Não vou mandar pra você Vou mandar pra outras pessoas Não sobrou a chave pra você E Como Eu poderia ter trazido Pelo menos Tá com o meu O meu O meu review Pronto aqui Pra poder dar uma opinião Pra galera E Bom Eu já tô colocando uma coisa Na minha cabeça Cara Que Eu não vou mais Pegar Eu não vejo problemas Nas pessoas pegarem O jogo antecipadamente Né O cara que trabalha com imprensa O cara Ele pega o jogo Antecipadamente Mas eu acho que você Soltar o jogo Na internet Eu sei que pode parecer Uma porra Lula livre Do comunismo De Stalin Trotsk Mas Não É complicado Porque você prejudica Os outros canais Né O cara Hoje em dia Que tem Eu tava vendo o canal Lá do Peter Do E-Nerd Ele falou assim Cara Uma das coisas mais importantes Que tem no Youtube É o timing Né E você tem canais Gigantescos Que recebem o jogo Antecipado Fazem todo o trabalho Antecipado Fazem série Antecipada Lançam Antecipadamente Os vídeos E o cara Que tem um canal O cara Que vai começar Hoje O cara Que vai começar Hoje Ele já Comprei o Ghost Soft Sushima É Cara O problema é teu Porque tu comprou o Ghost Soft Sushima Ninguém vai ver teu vídeo Ninguém vai ver teu vídeo Me desculpa dizer isso aqui Com muita sinceridade Ninguém vai ver teu vídeo Cara Porque Todo mundo já viu Vídeos de reviews De pessoas que são Conceituadas E o Youtube Não vai divulgar O teu vídeo Pra ninguém Se você bota lá Ghost Sushima São sempre os mesmos canais Que aparecem O algoritmo Prioriza isso Então É uma parada Que fica Desleal Ah Mas a vida é desleal Tem gente que é cega O que você vai fazer Em relação a isso É Mas eu acho que Algumas Coisas que são Injustiças Entre aspas Que são corrigíveis A gente pode corrigir Né Por que que não existe Por que que tem essa parada De lançamento De das pessoas Receberem chaves Antecipadas É o jogo Vaza Vaza final Vaza um monte de coisa Vai spoiler O cara bota spoiler Na thumb Então cara Sei lá Eu acho que A empresa A empresa poderia Até soltar Eu sei que isso funciona Como um marketing Funciona muito bem Porque tem muito jogo Ruim aí Pra caralho Que o nego fica Raipando os jogos De todas as formas E isso é muito bom E isso é muito bom Pra empresa Mas Sei lá Eu acho que Todo mundo deveria Poder soltar o vídeo No mesmo dia Você tem Você recebeu o jogo Beleza Mas você só vai soltar o vídeo Depois que o jogo For lançado Depois que todo mundo Puder Jogar E eu sempre reclamei muito Desse lance De final Foi uma coisa Que demorou muito Pra entrar na minha cabeça Da galera falando Faz série Balta Faz série Todos os jogos Que tem séries Aqui no canal São jogos antigos Como Black Mirror Que eu joguei Jogos Bem mais antigos Que eu sei Que ninguém vai ligar Pra ver o final E demorou muito Assim Pra entrar na minha cabeça A galera falando Balta Bota a série Do The Last of Us A galera quer ver A tua reação Do final E não sei o que Porque eu sempre acho Que a galera tem que jogar O jogo A galera tem que jogar Balta Mas eu não tenho O jogo Eu não tenho o console Eu vou jogar pelo YouTube Cara Não faça isso Não faça isso Se você não tem como Jogar o jogo agora Não jogue o jogo agora E não vê o jogo Se você quer jogar depois Porra Eu esperei Porra Sete anos Pra jogar o The Last of Us Eu não sabia De nada Que acontecia No jogo De nada Eu fui jogar O Death Strand Agora Sem saber Do que se trata A única coisa Que eu vi Foram memes Que nego Estava espalhando Na internet E o The Last of Us 2 Infelizmente vazou A porra toda Não tinha muita coisa A ver O que vazou Mas chegou A desanimar Um pouquinho Então pessoal É isso aí Cara É O console O console Queimou O console Queimou E Talvez se eu tivesse Recebido o jogo Antes Pelo menos Uma opinião Vocês iam ter Aqui E Sei lá Eu não me sinto Eu não estou me sentindo Confortável Com essa parada De receber Por mais que As empresas Passem a mandar Eu já recebi Alguns jogos Aqui Em antecipado Mas eram jogos Que ninguém Liga muito Eu recebi Recentemente Até o Fórmula 1 E tal Ou Aquele outro Mortal Shell Mas São jogos Que a galera Não liga muito Eu não sei A minha cabeça Está confusa A verdade É que eu estou Percebendo O quanto isso Me prejudica O quanto isso Prejudica o meu canal E imaginando O quanto isso Pode prejudicar Os outros Prejudica os outros Enquanto isso Prejudica os outros E pode estar parecendo Assim Ah Baltar Está dando a desculpa Dos caras Que são pequenos Está dando a desculpa Dos caras Que são pequenos Mas na verdade Ele está preocupado Com ele E cara Olha Se eu tivesse Preocupado Realmente Com isso Eu teria farmado View aqui De um monte de forma De um monte de jeito A galera está pedindo Baltar Qual o teu review Do Delaia Sofias 2 Faz o teu review O que você achou Da história Que aí eu falei Cara Não quero postar Não quero postar Essa porra Não estou afim De postar Essa merda Entendeu As pessoas Odiaram o jogo De uma forma Tão inexplicável Que eu falei Assim Cara Eu não quero falar E o nego Ficar me xingando Entendeu Eu não quero falar disso Quem acompanha O meu trabalho Quem quer acompanhar O meu trabalho Está lá na Twitch Cara Está lá na Twitch O vídeo Inclusive Do Delaia Sofias Lá do final Do jogo Que tem uma resenha No final E aqui no Youtube O vídeo foi Todo cortado A gente picotou O vídeo todo E o assunto Foi muito reduzido O vídeo lá na Twitch Tem acho que 3 mil visualizações Algo para um VOD lá Que ninguém assiste Essas coisas Você entra em canal gigantesco Lá tem 100 visualizações Eu tenho 2 mil 3 mil visualizações Lá Porque a galera Queria ver a minha opinião E Sei lá Cara O Youtube Ele me desanima De várias formas O Youtube Me desanima De várias formas E Eu não tenho Postado as coisas Assim Aqui Por conta desse desânimo Por conta do meu canal Ser prejudicado E agora Aconteceu isso aí Que Não é culpa de ninguém Simplesmente aconteceu Mas Mas O jogo estava pronto Porra Duas semanas atrás Um mês atrás Todo mundo jogando O jogo vazado Na internet O caralho E eu fiquei esperando Lá o jogo Uma hora da manhã 750 pessoas Né E E É foda Cara Esse aqui é só um É só um desabafo Cara É só um desabafo Mas o que acontece Em relação A chave de jogo Acesso antecipado Acontece De todos os lados Cara Aqui no Youtube Se você não é amigo E se você não está disposto A ser amigo Para ganhar Algumas vantagens Cara Você vai ficar sempre ali No underground Sempre ali É No limbo E ficar no underground Não é bom para ninguém Ficar no underground Não é bom para ninguém Pessoal É isso aí Infelizmente Eu não sei o que eu vou fazer Ainda com Com o PS4 Eu acho que Eu vou jogar O Horizon Zero Dawn No PC Eu vou jogar O Death Stranding No PC E Infelizmente O Ghost of the System O Days Gone É Eu vou esperar Tinha outros jogos Hatch Clank Que eu queria jogar Vários outros jogos E não vale a pena Eu comprar um PS4 agora Em cima do lançamento Do PS5 Que é um console Que eu já falei Que eu vou comprar Então eu agradeço Mais uma vez Ao Carlos Que enviou O console Aqui para o canal Todos os dias Cara Quando eu vou ligar O console Eu falo Caralho O maluco me deu Um videogame Um presente Que sei lá Só os meus pais Me deram Na minha vida E eu agradeço Muito a ele Inclusive A galera pode Seguir O O canal dele Lá no Instagram Eu vou deixar Aqui no No link Na descrição Que ele é Historiador do Grêmio Ele tem muita coisa maneira Do Grêmio Lá no canal dele No Instagram E é isso aí galera Um grande abraço A todos Até a próxima